É importante que vocês entendam que o embrião vem do óvulo e do espermatozoide. Parece muito simples isto. Sim, doutor, mas o que tem a ver isto? Já sabemos que é simples. Sim, mas será que nós temos 50% de responsabilidade do óvulo e 50% do embrião? Temos que considerar que sim. Nós sabemos que o espermatozoide é mais duro, muito mais difícil de atingir com as alterações. O óvulo não. E o óvulo é 100% dependente da idade. Então, o óvulo é mais responsável? Diríamos que o óvulo tem toda a aparelhagem para o embrião chegar a ter, a se formar e a evoluir e darmos o bebê. E o espermatozoide não, mas ele também é responsável. E uma de vocês aí me falou, doutor Júlio, eu fiz, meu marido tem 75% de fragmentação dos espermatozoides. O que quer dizer isto? Quer dizer que de 10 espermatozoides que ele tem, 7 ou 8 são espermatozoides com o DNA que está com fragmentos. Ou seja, está se perdendo um pouquinho desse DNA. E isto vai fazer com que meu embrião, por mais que o óvulo seja bom, tenha uma qualidade menor? Que meu embrião, talvez quando ele vai procurar essa informação, quando ele chega num estágio mais evoluído, ele possa ter um abortamento ou uma baixa qualidade e não tenha uma implantação. Hoje já sabemos e existem trabalhos científicos dizendo que a fragmentação do DNA, que vem do espermatozoide, ou seja, são os espermatozoides também responsáveis. E isto é muito importante, porque eu recebo pacientes que fizeram tratamentos em centros de fertilidade importantes e talvez fizeram um espermograma no laboratório comum em 2016. E eu estou recebendo elas começo de 2019 e fizeram só um espermograma. De 2016 a 2019 não temos novos espermogramas. E obviamente se ele está comigo é porque ainda não engravidou. Então é importante que vocês entendam que o fator masculino, ele também influi no resultado final desse tratamento. Então ele também influi no resultado final da qualidade dos embriões. E isto, muitas de vocês vão fazer fertilização in vitro e não tem um espermograma de qualidade ou avaliações mais detalhadas. Então, doutor, não engravidei, o que precisamos fazer? Acabaram meus embriões? Não tive embriões? Meu marido fez só um espermograma, será que não podemos avaliar a qualidade dele também? O primeiro espermograma dizia que estava tudo certo. Ok, mas estava tudo certo ou será que não tem nada a mais para fazer? Ele passou como um andrologista? Bom, isto é importante. Não consegui gravidez? Não tive embriões de qualidade? Cuidado, também pode ser seu marido.